Uau, gente! Olha a comidinha que a Duda fez! De verdade! Arroz, feijão, batatinha... Tá uma delícia, Duda! Parabéns, você é ótima cozinheira! Gente, vocês querem? Mas, se vocês querem, vocês têm que deixar muito like e se inscrever no canal pra vocês ganharem essa comidinha que a Duda fez, que é uma delícia! Olha isso, gente! Que delícia! Eu tenho uma cozinheira! Hashtag cozinheira, gente! Aqui em casa e nem sabia! Só colocar no pé de verdade agora, é? Aham! Meu Deus do céu! Vai lá, coloca! Corre! Vai! Acho que eu vou botar tudo, gente! Isso! Nossa, que delícia de comidinha! E a Duda disse que vai dar pra filha dela, gente! Bora comer, filha! Ela vai dar pra bebezinha dela, que a bebezinha dela já tá comendo comidinha de sal, porque a bebê dela já está com seis meizinhos! Não! Tá com quanto tempo o seu bebê? Doze anos! Doze anos já é um adolescente! A Duda tá esfriando, porque a comida tava muito quente! Gente, pra dar pra bebezinha dela! A vovô vai ajudar! Oh, gente! Daí, filha, comidinha pra ela! Eu acho que eu tenho que fazer um frango! Não, tá bom essa comidinha, dá pra ela! Que ela tá uma princesa aqui só pra comer, gente, ó! Uma princesinha! Ela tá de pulseira! de miçanga! Hum! Que delícia! Miam, 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 miam! Ó, aviãozinho! Que delícia! Gente, eu só dou comida saudável pra ela! Só comida saudável você dá? Sim! É, tá certa! Feijãozinho é bem saudável, né? É! Macarrãozinho! Arroz, batata! É! Deu? Ela já tá cheia, filha! Agora o certo é você fazer ela dormir, que ela tá com sono! E quem que vai dormir com o cobertor da Barbie? Gente, olha esse cobertor da Barbie! Que lindo! E olha quem é que está junto com a bebê! Olha quem que vai dormir um zoninho gostoso junto com a mamãe! A Duda vai fazer a filhinha dela dormir, gente! Olha aqui, filha! Filha, você tá sendo uma ótima mãe! Parabéns, tá? Tá tirando as pulseirinhas pra ela dormir mais confortável, né? Porque não presta dormir com colar, pulseira... E é isso! Boa noite! A bebê já tá de barriga cheia... Você já fez seu papel de mamãe, agora é só dormir! Boa noite! Tchau, gente! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Beijo! Tchau! Muito like, 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 like! Se inscreve no canal! Like, 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 like! E ative o sininho também pra receber todos os vídeos que a gente postar aqui no canal! Você ativando o sininho, você vai ser notificado toda semana dos nossos vídeos! E é isso! Tchau!